E você vai conhecer agora um método inovador que pode alfabetizar pessoas em apenas oito aulas. Ele foi desenvolvido por uma especialista em psicologia clínica, escolar e organizacional. Esse é o Outro Olhar de hoje. A direção é de Henrique Oliveira. Estava numa reunião, né? Aí pediram pra mim ler, né? Fazer uma leitura, né? E aí eu não conseguia, não sabia, né? Fiquei até envergonhado, coisa assim, né? Tive até que sair de tão constrangedor que foi, né? O Jonathan, ele tinha uma dificuldade muito grande pra aprender a ler e escrever. Daí ele tava na escola, já tava na quarta série, que ele tava passando só ano a ano, não conseguia desenvolver. Daí eu peguei e disse o que que é? Fui na escola, eu reclamei, gente, meu filho não consegue ler. Não consegue ler, não consegue escrever as coisas mínimas que eu coloco pra ele ler em casa. Daí elas me falaram, mãe, mas teu filho tem problema. Antes de eu começar, de eu aprender a ler e escrever, a dificuldade maior, assim, era em ler um projeto, né? Das obras, né? Estudar eles, passar o orçamento, tirar medidas, né? De pisos, ler essas coisas assim, sabe? O que eu achei interessante mesmo foi o fato de ser poucas aulas, né? Oito aulas, dentro dessas oito aulas, o fato da gente conseguir já sair lendo e escrevendo. Tem alguns alunos que aprendem de uma forma, tem outros que aprendem de outra. Mas nenhum deles, nenhum, demora mais que oito aulas. Porque ele trabalha a individualidade, a capacidade de cada ser humano aprender no seu tempo, no seu espaço, com a memória que possui. E ele desenvolve, além da memorização, a repetição constante. A professora fazia as coisas, eu ficava só ali, olhando os outros fazerem, eu não conseguia fazer. Chegava nas provas, eu não conseguia fazer as provas. Depois que eu aprendi a ler e escrever, eu consegui o meu primeiro emprego aqui na estufaria. Surpreendeu professores na escola que ele estuda. Porque ano a ano, depois desse método da Rita, ele conseguiu passar de ano. Eu trabalho com o sonho das pessoas. O meu sonho, neste método, é erradicar o analfabetismo no Brasil.